Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô vindo aqui mais cedo, que eu terminei mais cedo a minha obra e vou mostrar pra vocês o que eu fiz, né, então hoje eu concretei aqui a parte de cima deu bastante trabalho, vou ter que confessar pra vocês que é um negocinho chato de fazer e assim, a recomendação que eu dou é certifique-se que toda a viga, toda a caixaria tá bem fechada teve uma ali que eu não tinha reparado que a parte de trás dela tinha ficado um pouquinho aberto e eu fui colocando, colocando e eu percebi, ué, já deveria ter enchido, né, eu fui ver que tava vazando por trás então verifiquem isso sempre quando forem fazer, tá, então esse foi um vídeo bem rapidinho só pra mostrar pra vocês, dar aí um feedback todo dia de como é que tá andando as coisas eu vou parar agora porque tá bem frio, aqui dentro, em função das lãs, eu não tô sentindo frio, tá a lã, ela tem uma propriedade térmica também, né, não só acústica então não passa tanto frio, ao mesmo tempo também o calor não sai tanto, né por isso que mais pra frente a gente vai ter que instalar o ar-condicionado aqui, né mas enfim, é um vídeo bem rápido pra mostrar aí pra vocês qualquer dúvida bota aí no comentário embaixo, valeu!